Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, hoje é a vez do Alexandre Bando, que é aluno do Nito e o Danás aqui, certo? E ele vai falar sobre o método da gente moderado ou contrato com esses métodos de reflitos conjugados. Bom, pode voltar. Boa tarde a todos. Hoje, então, eu vou falar um pouco sobre o método de método, que, no caso, é o método que é meio contrato com o método de reflitos conjugados. E é basicamente isso. Eu vou trabalhar para seguir com a seguinte organização. Primeiramente, eu darei uma breve introdução sobre o assunto, abordando qual o problema alto e quais são as principais justificativas que a gente adora problema dessa forma. Na sessão seguinte, eu vou falar um pouco do método do criadinho de olhado no atraso, qual está abreviado em inglês aqui, como D.A.R.G.M. Basicamente, eu vou apresentar um esquema algoritmo D e algumas propriedades. Depois, eu vou fazer a mesma ideia para o método de reflitos conjugados, no caso do CRM, né? Na sessão 4, eu vou abordar os objetivos e, com o fim, eu vou apresentar os resultados e computadores encontrados, onde eu apresento os testes computacionais e outras coisas. Nesse trabalho, a gente vai estar interessado em resolver principalmente o problema de utilização de uma função f quadrática, basicamente, complexa, né? Um problema de utilização irrestrita e, basicamente, a gente quer encontrar a solução é garantia de x igual a zero, no caso, resolver o sistema linear a x igual a b. É basicamente isso, como a gente vai ter uma complexa, a gente tem garantia de um minimizador global, né? Basta as condições necessárias de primeira ordem, e elas já são específicas. Ok, vamos resolver esse tipo de problemas. E agora vamos, então, à justificativa, né? Então, pensando bem, a gente vai resolver o problema, basicamente, resolver o sistema linear a x igual a b, com a matriz A, ela é semérgica, aqui, definida, um pouco positiva. Então, esse tipo de método semérgico vai resolver esse tipo de problema, mas vamos se focar nos métodos iterativos. Como a nossa matriz, ela, ela, geralmente, em muitas aplicações, elas costumam construir um grande grupo de variáveis, né? Então, essa matriz A, ela, normalmente, ela é grande, esparsa, e, em muitos casos, também, ela é mal condicionada, então, aplicar métodos diretos não é tão bom assim, portanto, a gente vai focar, então, nos métodos iterativos. Outra justificativa é que esses métodos, esses problemas, eles aparecem naturalmente em diversas aplicações, principalmente, machine learning e processamento de imagem e coisas existentes, até com os problemas lá, sobre isso, problemas de regressão, né? Então, isso também é algo justificativo. E, por último, esses métodos, algumas estratégias em organização com restrições, utilizam-se da solução de problemas quadráticos, ou seja, a gente tem que resolver problemas, é assim, os problemas quadráticos, de uma forma eficiente. Então, essas são as principais de caixinhas para estudar os problemas daquela forma. Aqui, eu faço uma breve revisão sobre o esquema interativo clássico, né? A gente vai gerar uma sequência que vai aproximar a solução daquele sistema lá, com algum outro problema de minimização. A gente vai, basicamente, então, caminhar, ou dar um tamanho de passo, em uma dada direção, que é a direção de busca. Os métodos que eu vou falar, basicamente, eles seguem esse esquema, de uma forma, é bem parecido desse esquema mesmo, e é basicamente isso que eu ia falar nessa parte de revisão aqui. Certo. Vou falar agora, então, um pouco sobre o método de agente moderado com atraso, o DWGM, né? Ele foi um método que ele foi proposto de forma independente por Weber, em 1970, e por Orvieto, em 2019. E eu vou falar, principalmente, na proposta do Orvieto, em 2019, e, ao final da recitação, eu vou relacionar com a proposta do Weber, para a gente entender bem o que aconteceu, né? O que estava rolando dentro dessa situação ali. Então, seguindo a ideia do Orvieto, ele é um método baseado no método do gradiente. Então, ele é um método conhecido, né? E já utilizado, e o esquema básico dele já é conhecido. E, basicamente, o método, ele consiste em dois passos. Primeiramente, eu vou dar uma interação no método de agente. Depois, eu vou corrigir esse ponto gerado, ponto de um atraso. E, agora, eu vou falar, então, um pouco do esquema Orvieto dele. Então, eu vou gerar uma sequência, YK, que ela é aplicada, que ela é gerada, digamos, um método base do método do gradiente, né? Onde o tamanho do Pá seria obtido de modo a minimizar essa norma, que é essa norma do gradiente, em YK lá. E podemos calcular facilmente esse A ao alvo a K, que uma vez que é uma função complexa, certinho, então, dá para a gente computar esse tamanho do passo, que minimiza a norma. Ok. Gerado, então, essa sequência de YK, eu vou realizar, agora, uma correção em YK com o que eles chamam de um atraso, que é o iterando passado, na interação XK. E, assim, eu gero o próximo iterando, utilizando informações do passado, dando um passo nessa direção aqui, YK menos XK menos 1, aonde vai tacar determinado de forma semelhante ao autocarro. E também pode ser facilmente pouco computado. Certo? Então, esse é, basicamente, o método DWGN. E aqui eu apresento isso, que é o algoritmo dele, o algoritmo básico do DWGN, aonde a gente reescreve aquela ideia falada anteriormente, né? De gerar sequência de YK e fazer uma correção de uma forma um pouco diferente, reduzindo o custo na crise vector a 1 por iteração. Então, esse é o algoritmo, só para ver como é que está esquematizado isso. E como a função é para dar uma quadrática, né? Tem algumas simplificações que a gente pode fazer e deixar o método mais eficiente possível, então. Certo. Agora, então, eu vou falar um pouco das propriedades, né? Apresento o esquema algoritmo do DWGN, e agora eu vou falar das propriedades. Muitas das propriedades, elas foram desenvolvidas, apresentadas pelo professor, pelo André André do Raidão, em 2020, e eu vou apresentar algumas que eu achei importante colocar assim. Uma delas é que a sequência do XGK, a sequência dos gradientes nos iterâmetros, elas possuem uma certa propriedade, que é a propriedade de aconjucação. O que é o GK? O GK, 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 o GK. E isso é uma algoritmo. Então, a sequência de agentes gerados, né? Elas possuem a propriedade de aconjucação, que influencia na convergência e perica do método, eu vou falar nesse próximo teoreno. Então, dado qualquer estimativa Inicial Eu tenho que a sequência XK Deada por WGP, lá o artigo que eu apresentei anteriormente É tal que ela converge Em um máximo N iterações Na realidade, é possível provar um teorema Ainda mais forte Que ele converge, na realidade Em um máximo P iterações Em que P é o número de altos valores distintos Da matriz A Então, só para conhecer novamente Que, olha, o método ele está bem definido Ele converge em número finito De interações Então, é um método bom, assim, né É uma método finita, garante E agora, uma propriedade Que eu acho interessante colocar também É que, definir essa Variedade afim aqui Onde esses XK aqui são os interandos gerados Por um método de WGP Nós temos que, cada interando XK, a norma Durante a gente é de XK É o menor valor possível Da norma do gradiente Dessa função aqui Sobre aquela variedade afim Ou seja A cada interação O método ele está minimizando A norma do gradiente Sobre aquela variedade afim ali Isso é uma coisa Muito interessante também Então, é legal colocar assim no presente Ok, então essas foram as propriedades Que eu achei interessante colocar E agora vamos falar, então Do método de resíduos corregados Ele foi proposto em 1955 Por Stieffel Stieffel, acho que, se não me engano É um dos autores também Do método de galinhas conjugadas E ele pode ser visto De certa forma Como similar Ao método de galinhas conjugadas Ao aplicar Ao minimizar essa função Porque Eu dei ênfase No similar Porque ele não é exatamente Aplicado a minimizar essa aqui Mas ele é muito parecido Mas não é igual Eu defino, então O resíduo Que é esse R aqui Do sistema E essa Vou deixar essa aqui Para ficar mais Para o próximo slide Nós temos também, então Que encontrar a solução Do método de minimizar Que equivale A resolver o sistema A X igual a B Conforme Corresponde também A solução Do problema Principal Como falei anteriormente Dentro do gradiente Que é essa expressão E esse ano Que também é a expressão Eu apresento, então O algoritmo Do método de resíduos conjugados Essa porção aqui Do algoritmo Equipale exatamente Ao método de galinhas conjugadas Aplicada pela função Q Mas o que diferencia Do CRM Do galinhas conjugadas Aplicada Q É que a direção inicial Não é tomada Como o gradiente Menos gradiente Daqui Mas sim Como o resíduo Inicial O que muda, então A sequência gerada Para esses dois metros Aplicado aqui O resíduo não vai dar O resíduo é menos gradiente A ideia de que é menos gradiente E mais gradiente No caso Ele não vai dar Menos gradiente Daqui Mas sim Dentro do resíduo A Gradiente Da quadrática Exatamente Porque se fosse Gradiente conjugados Aplicado aqui Apareceria aqui Então menos gradiente Daqui Aqui no caso É menos a R Então Então O potencial Gradiente Da quadrática inicial Isso Exatamente Então Faz com que a sequência gerada Para esse algoritmo Seja diferente Gradientes conjugados Aplicado aqui Então esses gradientes Eles são diferentes E é basicamente Esse que é o algoritmo Então do método De resíduo conjugado Ok E Semelhante ao que eu fiz Agora No DWGM Eu vou apresentar Algumas propriedades Do CRM Algumas dessas São apresentadas Nesse paper Aqui Que faz uma certa Revisão Do CRM Nós vemos que A sequência gerada A sequência de direções Geradas E dos resíduos Eles possuem Propriedades De aquariedade Conjugação E de aquariedade Conjugação Aqui Como eu disse Isso também É uma propriedade Interessante Para a província Querida Do método E assim como O DWGM Ele possui Então Uma Um teorema Que garante Que A solução Será encontrada Em no máximo N passos Que é a solução Do sistema linear Semelhante A desafio de aqui Também Podemos Provar uma Informação Ainda mais Forte Que O método Converge No máximo Para a interação Que é o número De altos valores Distintos Da matriz A Então Tudo isso É abordado Nesse Perito Que demonstra E a gente pode Procurar No Perito Vamos lá Então Outra propriedade Interessante Do método De direitos Conjugados É que Definitivo Subespaço De VILAB Que já está aqui O iterângulo XK É tal Que ele minimiza A norma do resíduo A norma do gradiente Sobre Ela Minimiza Isso A norma do gradiente Sobre a variedade A VIN CK Então Nós temos já Uma certa Relação Com o DWGM Que ambos os métodos Minimizam A norma do gradiente Segura gerada Minimiza A norma do gradiente Sobre uma variedade A VIN A cada Interação Ok Então Esse é um Interno importante Que eu acho interessante Colocar também Certo Agora Então Vamos falar Um pouco Das semelhanças De esses métodos Como eu disse Ambos os métodos Minimizam A norma do gradiente Sobre uma variedade A VIN Foi o que a gente Viu no DWGM E no CRM Aquelas sequências Geradas E uma coisa interessante É que Além disso Dada a sequência Gerada Pelo DWGM É possível A gente provar Essa relação Aqui Que na realidade O subespaço De clima Mineral de K Ele corresponde Exatamente A essa expressão Aqui Ao onde a gente Riscar Pelo DWGM Então A gente Tem o seguinte A usar Agora Alguns métodos Minimizam A norma do gradiente Sobre a mesma Variedade A VIN Portanto Como a norma do gradiente Ela é uma função Complexa A sequência Gerada Por esses dois métodos Elas são a mesma Sequência A mesma sequência Ambos os métodos Geram a mesma Sequência Como exemplo Bem pequeno Eu coloquei Só Esse programinha simples Aqui Só para mostrar Olha A gente Em aritmética Exata Quando a gente Aplica os dois métodos A solução Gerada Os gerados Gerados São o mesmo Isso aqui acontece No caso Na geral Também E é possível Denonstrar Daquela forma Que eu apresentei Anteriormente É só um exemplo Dele Ok Então Vamos falar Agora dos objetos Vimos que Alguns métodos Eles geram A mesma sequência Então Eu acho interessante A gente comparar Qual é o comportamento Numérico Desses dois métodos Aplicados Principalmente A matrizes Que possuem Um mau posicionamento Uma vez que Em problemas Bem condicionados A sequência Já é a mesma Então é interessante A gente testar Para matrizes Que são Mal posicionadas E geram Espartes Que é o que acontece Em diversas aplicações Então A gente Também tem como objetivo Verificar a estabilidade Numérico Em ciência E eficácia Desses métodos Algumas instâncias Algumas instâncias De matrizes Geradas Ou De De aplicações Certo Agora que eu vou falar Dos resultados Com posições E eu vou Apresentar Agora Os testes computacionais Que eu realizei Os testes Eu considerei Eu utilizei A versão A imagem Júlia O computador Faz essas Especificações E para analisar O desempenho Desses dois métodos Eu apresento Tabelas Gráficas Da nova Durante a gente A introdução Dessas interações E também E também Algumas perfis De desempenho Com relação Ao número de Iterações E ao tempo Também Para ambos os métodos Eu considerei E para ambos os métodos E as instâncias Eu considerei Como ponto inicial A origem E é basicamente isso Que eu utilizei Os testes Computacionais Como primeiro experimento Eu considerei A matriz Ela gerada Da seguinte forma Ela é um produto De matrizes Onde Q É esse produtório Aqui Dessa matriz E deu A matriz Diagonal Em diversos Outros artigos Eles utilizam Dessas instâncias Para ver O desempenho Em matrizes Mal Proficionadas Os Bs Os Bs Eles são Vetores Gerados Aleatoriamente Entre Com entradas Entre 0 e 1 TJ É porque O produto 3 a 2 Não tem Referência Mas é a mesma coisa De tocar de 1 a 3 E tal Que a minha vez É a mesma ideia Mas por que Não mereceria isso? Não É porque É um produto De 3 matrizes Ah 3 matrizes Sempre 3 matrizes Exatamente Aí a cada instância Eu gero Essa matriz E reage os testes Essas Essas entradas Dessas Aqui Eu vou falar Um prazer De bom Agora Ah Essas Essas matrizes Elas são utilizadas Também Em outros 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 Papers E Como a gente Já tinha Essa base Já tinha Outros Experiências Que da UGM Já envolviu Essas instâncias Eu preferi De manter Elas Para testar Também O CRE Ok A matriz D Ela é Tal Que usam A gente Da De Essa Fase Nessa Relação Aqui Onde Ele É Um Que possui Relação Do número De condição Da matriz A Então Quanto maior Ele Encontre Mais Mal Condicionado É aquela Matriz Que eu propuse Anteriormente Como Vetor De variáveis Independentes Eu tomei Como S Esse produto Aqui Dessa Expressão Aqui Onde Isso aqui É um Vetor De entrada Atrás De 0 E 1 Isso aqui É um Vetor De 1 Isso Exatamente Para os testes Eu gostaria N Nesse conjunto Aqui Eu tenho Instâncias Até 20 mil Variáveis E O número Onde Eu tozei Nesse conjunto Aqui Até 15 A base Do local É 2 Isso Isso Ou seja Tem uma Condição É Não Acho que Aqui É a base Do local Natural E uma Condição Vai de Elevar Aqui Maiores Exatamente Então São ates Mal Condicionado É Quem é Levar Aqui É Porque Pode ser Levado A 20 A 1 Milhão Então Levar Aqui É Um Grande Ou Um Absurdo Exatamente E como Condição De parada Eu coloquei A mão De A Conte De 10 8 Milhações Em Máximo 50 Mil Então Existe Que a Mão De Seja Seja Aqui Aqui Eu 3 2 6 9 2 Então E aqui Então Eu apresento Os resultados Para ele Contigo A 15 Que é o mais Interessante Que é O mais Mal Condicionado Que eu Consegui Girar E Aqui A gente Aprenda Algum Os resultados Interessantes É Que Os Os Gêmeos Se Mantenham Estável A A gente Teve Que Ele Resolou Menor Pelo de Hiderações Coincidentemente No menor Tempo E Nessa Última Instância Ocorreu Algum Erro Numérico Próximo Das Duas Hiderações Que Fez Com Que O Médico De certa Forma Não Chegasse A A Alcançasse O Tempo De Lige Eu Tenho Até Ver Igual A Razão De Ter Precisa Realmente Algum Tipo De Estabilidade Mas Podemos ver Então O Dado De Saio Superior Mesmo Gerando A Mesmo Diferentes Comportamentos E Isso é Uma Coisa Muito Curiosa O 50 Mil É 50 mil Não Está Congregindo Dentro Não Tem 10 DIL E CDM1 Você Está indo para 19 mil É O DIL Está Tivando Um Problema É Mal condicionado Isso Se Você Tiver Esqueci Exato Ele Tem Por Quer dizer Doutor Com Esse vídeo Você Doutor Tá Com I Solt Perfeito Não Não. Isso aí é fácil. É bem fácil. Faz isso pra ver o que acontece. É só realizar outros testes. Vai demorar mais. Aí basicamente foi esses dados aqui. Então eu apresento o plot daquela situação estranha que ocorreu algum tipo de anumétrico. Então, observamos que os métodos começam de certa forma semelhantes, né? Enquanto o detalhe gênero fica mais instável e alguns são utilizados deles. É só o A quadrado. Você tá fazendo um A quadrado aí? Isso, exatamente. Tem um A quadrado lá no caso do CRM. Mas o detalhe gênero também tem um A quadrado lá no meio. Mas eu acho que é um ponto de olhar os algoritmos. Do jeito que você tá fazendo, talvez, a conta eliminou os erros médicos e nenhum outro não. No caso, eu coloquei aquele aborítimo, mas eu não planejei aquilo. Eu adaptei ele pra ficar parecido. Porque se eu não tivesse isso, eu ia ficar com, por exemplo, um realizaria mais o aproximado desse método por interação que os outros. Porque aparece o termo A quadrado lá. Tem como fazer umas simplificações. Mas eu preferi manter o aborítimo padrão pra mim. mostrar a relação do crédito conjugado, né? Então, eu também tenho que dar aquela forma. Então, a maneira mais eficiente de realizar aquela implementação. Ok. Então, aqui tá mostrada a diferença de comportamento entre esses dois métodos. Aqui, então, eu apresento um período de desempenho. Como foram poucas instâncias, né? A gente vê que tem uma superioridade do DWGM. Ele resolveu todos os métodos. E ele foi mais veloz em torno de 95% deles também. Enquanto o CERNL ficou com sua eficácia em 70%, talvez. 65%. E é basicamente esse resultado para o primeiro experimento. Vamos, então, ao segundo experimento. O primeiro experimento, ele foi de matrizes geradas sinteticamente, né? Porque já eram utilizadas na literatura. Então, eu consegui fazer um segundo experimento. O qual eu peguei matrizes oriundas de aplicações. Que são as matrizes dessa coletânea aqui. Muitas dessas matrizes, elas são espaças e mal posicionadas. Então, são instâncias interessantes para a gente realizar teste. E eu peguei as matrizes simétricas, detrências positivas. E com ele nesse intervalo ali. Com ele naquele intervalo entre 1.000 e 20.000 variáveis. E um dos não zeros inferior a 100.000. Porque eu queria que fosse rápido para eu ver os resultados. Então, ficou esse número de não zeros. Totalizou cerca de 40 matrizes. E eu olhei o número de condição de cada uma dessas matrizes. E o número de condição sempre está nesse intervalo aqui. Se eu não me engano, apenas uma matriz tem número de condição 8. O restante possui número de condições bem superiores a isso. E com o número de parada de dependência, eu tomei como a soma das colunas de A. Como condição de parada, eu utilizei a norma do gradiente inferior a 10⁻⁶. E também o número de ações superior a 50.000. Então, esses são os dados do segundo experimento. E, com isso então, com essas instâncias, eu apresento um perfil de desempenho com relação ao número de interações desses dois métodos aplicados àquelas matrizes. Semente ao experimento 1, nós temos que o DWGM possui um eficácia superior, ele resolveu aproximadamente 74% dos problemas, enquanto o CRM ficou ali de 52%, mais ou menos, em eficácia. O DWGM também ganhou o CRM em termos de menor número de interações, né? Que eu acho que era, de certa forma, esperado, desde os primeiros em um ritmo anteriormente. De forma parecida, eu já apresento o perfil de CPU em relação ao tempo do CPU. O perfil é muito parecido ao perfil de interações, uma vez que os métodos possuem um custo parecido por interação, então, se o método resolveu o problema em menos interações, ele também resolve em menos tempo. Então, é basicamente esse resultado aí. Certo, então. Agora eu vou falar das conclusões. A gente viu que o DWGM e o CRM, eles geram a mesma sequência, mas com os testes numéricos, experimentos, conseguimos ver que eles possuem um comportamento numérico diferente e que o esquema de duas classes do DWGM ele é mais listado numéricamente do que o CRM. Isso é uma coisa interessante também que a gente pode verificar que se outros métodos podem ser vistos também no esquema de dois classes. Vimos também que o DWGM possui eficiência e eficácia superior ao CRM, o que foi mostrado na tabela dele. E aqui, então, eu coloquei um slide de próximos passos, é outro que, basicamente, pretendemos fazer ainda, né, que é estudar o DWGM e o CRM como uso de pré-concionadores. Uma vez que estamos trabalhando com problemas mal-condicionados, essa é uma estratégia que a gente possa utilizar, né, utilizar o DWGM e pré-concionadores. Eu estou tentando realizar testes mais robustos, pegar problemas maiores para ver o comportamento. E, por último, também eu quero estudar o CRM como uso de reinicialização, que é uma estratégia comum utilizada em alguns métodos que envolvem o espaço de quilômetro, que é o caso do CRM. Esse é, basicamente, o nosso espaço. E aqui, então, eu apresento as referências utilizadas, e agora eu vou comentar um pouco sobre o que eu falei anteriormente sobre o PEMPERS do Weinberg e do Globier, que ambos proporam o mesmo método, né. Por volta de 1970, o Weinberg, ele apresenta o método de resíduos conjugados aplicado ao problema de imunização com restrições. E ele, basicamente, ele quer aplicar o método de resíduos conjugados ao problema de imunizar é sujeito a restrições de igualdade. E ele faz o desenvolvimento do método de resíduos conjugados, apresenta a propriedade deste método. E no meio do PEMPERS, mais ou menos, ele apresenta um método chamado método de triangularização. Esse método, ele corresponde exatamente ao método do TWGM, ele possui a mesma estrutura, o mesmo algoritmo, né. Mas ele não dá muita ênfase a este método, mas ele demonstra também que o método de resíduos conjugados ele é o método que ele chama de triangularização. E ele prova este resultado, ele prova que as sequências tiradas pelo CRM e o método de triangularização que ele propôs são a mesma sequência. E então, nesse PEMPERS, ele não apresenta mais testes numéricos, nem ele só apola o método, né. Esse método, ele pode ser reescritos assim e ele não realiza nem testes, há mais testes numéricos para ver o desempenho desse método. Então, em 2019, o Amir reconheceu o método, o qual ele chamou do TWGM, que deu, então, a disponibilidade para escrever outros resultados, que gerou outros feitos, no caso, o PEMPERS de propriedade, a definição de propriedade, e a generalização para condições fortemente conversas. Então, ele descobriu o método e mostrou, olha, ele é um método bom, então vamos estudar ele mais, porque funcionou a pesquisa nessa parte. É basicamente isso que eu tinha para falar, que é apresentar esses dois métodos. que são os mesmos métodos, então, eu também tenho agora a pergunta. Palmas, por favor. Palmas, palmas. Palmas. Palmas, palmas. Palmas, palmas. Palmas, palmas. e explicar por que esse comportamento é diferente. Isso é previo, é previo a quatro coisas que você colocou lá. Previo a provocar pre-condicionadores, a plantar, etc. Por que? Bom, você vai, pode ter uma propriedade super importante. Ah, não sei, eu vou fazer assim. E pode ter uma coisa que morre, mais ou menos, não sei, não é importante, assim. E ver quantas operações você faz, como foi essas operações, etc. Mas isso é a primeira coisa. Porque tem uma coisa para ser pesquisada aí, que é nova, que é interessante. Por que que não invento? E são o mesmo, são duas operações da mesma coisa, e comportamentos tão diferentes como parecem ter. Isso. Na linha do que o Mário disse, se você volta no teu gráfico, aquele gráfico que você apresenta... Aquele do... Já não é a gente? É. Você vê uma coisa que a mim surpreendeu. Eu esperava que, desde o começo desse tipo de emergência, esse negócio que ele se vira exatamente igual e, de repente, um tipo de se comporta diferente, dá a impressão que é um erro catastrófico no médico. Parece que é um erro de cancelamento catastrófico, e você vê que a precisão não sabe. Mas é que também tem a escala, né? Não sei, mas ele é exatamente igual, né? É que não é? É que não é? É que a gente vai se concentrar nisso. É. É. Exatamente. É o que eu tinha falado antes. Eu acho que uma coisa que você... Duas coisas que você podia fazer. E a terceira aí é fazer o que o Mário está fazendo. É bem simples, né? Usar o vídeo como a gente quer ver. Aí você tem mais precisão, e aí você já não está divergindo aqui, então tem um erro no médico em algum lugar, e aí você vai investigar o porquê. se isso continuar acontecendo aí é como o Mário falou. Você já tem um indício médico de que... É. Uma outra coisa que você pode fazer também, que poderia evitar inicialmente, é quando você está usando o Google, usar a biblioteca da Intel para fazer isso. É basicamente uma coisa simples. e isso também melhora o povo, os caras implementam melhor o APAC ali, a edificação do material. Isso possivelmente pode ajudar também. Você está no Google, você tem a tela fácil. Então, sei que você vai usar, o Icarelli e tal. Mas acho que a coisa principal, a teórica, é isso que o Mário falou. É. Tem que ficar sem estabilidade. Então você tem um jeito fácil de o Leonardo sentar ali com dois comandos, né? Aumentar a sua precisão em saber o que está acontecendo ou não, e aí fazer a minha investigação mais acurada no seu código e tal. Mas a somatrizada é uma condicionada, né? Aparece o termo já quadrado no esquema interativo, mas então deve ter alguma coisa acontecendo ali. Eu preciso ver verificado. Você sabe até o corte ali, né? Você pode comparar a interação e tal e ver o que está me dizendo, né? E comparar a erro e tal, você consegue fazer. Isso não é direito de nada, cara. É só que esse tipo de desenho, sei lá, quando você vê o cálculo numérico, você vê umas contas que geram estimativa. Não, não, não. Se você fizer essa conta desse jeito, dá sim. Se você fizer desse outro jeito, você acabou de conseguir testar um bom pé. Às vezes é só isso. É só que um algoritmo está te levando a fazer uma conta naturalmente, se você está precisando de um algoritmo, você escreve nessa ordem. Essa outra, quando você quer dizer, só que uma termo de funcionamento que eu não tenho. pode ser só isso, que só é graça, porque isso é interessante descobrir. Mas pode ser esse tipo de coisa, pode ser algo mais profundo, mais... Ah, é muito interessante. Ah, um último comentário. Quando você vai apresentar o processador que você está trabalhando, o principal é que você tem essa consciência. O processador, ele tem... Ele tem 24. Ele tem 24. Ele tem 24. Ele tem 24. Ele tem 24 núcleos. Ele tem 12 núcleos. Mas os 12 núcleos, se você ficar nesse processador, 8 são de performance, e os outros 4 são de eficiência energética. Então, se você for usar a TKL, ela só vai usar os 8 núcleos de performance, e não vai usar as entrâncias. Então, vai ser só 8 prévias que você vai ler, tem os núcleos de performance. Então, tem um pouco de cuidado, entender como é que isso funciona, mas você não... Não parece que você dá para fazer uma coisa melhor. Certo. Bom, mais dúvidas da plateia? Só uma coisa. Ali, onde eles separam, ele fica literalmente constante? Tem uma variação pequena ali? Ele fica... Varia bem pouquinho. Varia bem pouquinho. Fica nessa parte. Nino está na plateia. Oi, Nino. Oi. Acabou o sumo. Eu não vejo a primeira parte do... do... da apresentação do Ivandro, tá? É uma coisa que eu queria ver... destacar. É... uma reivindicação de... o em... O que... o em... O que... o em... O que... O que... O que... o em... O que... O que... O que... o que é? O que é? O que é? O que... o que é? O que... muito boa intervenção de de Mario, de Paulo, de José, para ver que, em realidade, está acontecendo. Por quê? Estou no Instituto de Cálculo. Estou no cero infinito? No cero infinito. Me parece que estou mais no cero, porque depois de um sábado... É maravilhoso o Instituto de Cálculo. Estou meio resfriado, porque Buenos Aires recebeu muito mal. Está fazendo frio. José Mario morreria nesses dias. Esse Buenos Aires está muito frio e você morreria. Mais uma pergunta, pessoal, do resto das outras pessoas se assistiram. Ah, só um comentário mais. Quando eu estava em Portugal com Marco, Marco fez testes, mas ele fez testes o método de gradiente com A quadrado, não? E não funcionava. Dizem, não são os mesmos. Insistiu. Aí tenho que reconhecer que Mario insistiu. E aí foi que começou a pensar, já tinha essa ideia detrás de isso. E aí foi que apareceu Lohenberg, apareceu Livandro, tudo bem. Então, um agradecimento a Mario também que insistiu nisso. Mais alguma dúvida, pessoal? vamos agradecer de novo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E aí, gente, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.